Eu tô super satisfeita com a impressora térmica, foi, eu acho que, o melhor investimento, assim, em questão de equipamento, assim, pra nós, né, porque ficamos um bom tempo com a impressora antiga, né, imprimindo em fula sulfite, cortando com a régua, e a régua sumia, tinha que se virar com a tesoura, então, com a impressora térmica, ó, vou até pegar aqui uma etiqueta, fica até bem mais fácil, viu, galera, eu prefiro... Economizar mais. Economizar mais, sim, economizar mais, é só tirar aqui, ó, questão de tempo também, ó, aí só colar, tá? Então, eu tô super gostando da impressora térmica.